e aí galera veio no zap.com traz para você mais um vídeo que chegou no meu celular ó todo vídeo que chega no teu celular você pode mandar aqui para a gente falou é o seguinte o cara tava para morrer a mulher ali escutando e ele querendo confessar ali tal ele não queria morrer com aquela culpa vamos ver o que aconteceu ai ai meu amor eu sei que eu vou morrer não não diga isso mas eu quero te confessar uma coisa não precisa confessar nada quero eu quero sim eu quero ir em paz bom diga eu eu sempre te trai aquela nossa vizinhança ali eu tracei todas as meninas as suas amigas colegas do trabalho meti a matraca em todas até sua irmã mais nova aquela gostosinha eu não perdoei não enrabei também eu já sei meu amor eu descobri tudo ontem agora fica quietinho deixa o veneno fazer efeito caraca galera a mulher é coisa feia cuidado com a mulherada hein mulherada não perdoa tá vendo esse aí já foi pro beleléu é piada mas é legal isso daí de repente será que já não aconteceu não é o seguinte veneno zap.com canal que libera a memória do seu celular é o seguinte inscreva-se no canal instala a campainha curta o vídeo e compartilhe com seus amigos valeu até o próximo veio no zap